E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Vamos continuar aqui com a nossa história do Expeditions Roam. A gente precisa terminar a conquista da Ásia Menor, né? Faltam dois setores pra pacificar. Vamos lá. Falta dominar dois lugares. Eu acredito que falte um pedaço ainda pra zerar, galera. Não vai ser só dominar o lugar aqui, não. Vamos começar com aqui em cima. Cara, o inimigo tem muitos soldados aqui, hein? O inimigo tem 3.900, a gente tem 4.129. Caralho! E aqui em cima? Aqui em cima é mais fácil. Era Cleia. Vamos dominar esse Outpost aqui mais fácil aqui em cima primeiro, porque ele tem um Lumber Mill. Vambora. Vamos se mover pra lá junto com o Exército. Beleza. Uai, os caras interceptaram a gente porque o nosso Exército tá aqui. Que estranho. Me parece que a gente encontrou o Exército no caminho. Que estranho, tá? Vamos lá. Cara, eu acho que o melhor personagem aqui pra liderar é o Lúcius Borenos, porque ele tem os 3 perks aqui, cavalinho e tudo mais, e logística. Enfraquecer o centro, diminuir a defesa inimiga, deixar uma abertura entre as manípulas pro inimigo perder cavalo e tudo mais. Eu acho que eu vou fazer o defensivo, que eu não quero perder soldado aqui, sinceramente. Nossa, que exército grande inimigo, mano. Vou prestar bem atenção nessa batalha. Boa, a gente tá... A gente tá indo bem por enquanto. Boa, a gente tá indo bem por enquanto. Como vamos prosseguir? Como vamos prosseguir? Tá, seguinte. Spread out. Vamos jogar pila neles? É a melhor coisa que a gente faz. Que coisa é pila? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nossa, por enquanto estão indo bem. Nossa, a gente não pode deixar essa manipula quebrar, né? A gente vai perder de 100 a 50 legionários aqui, mano. Cara, eu não quero perder soldado. Vamos proteger o lugar? Proteger eles. Proteger eles. Proteger eles. O que é isso? O que é isso? O inimigo está roto! O que é isso? 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 Temos dois lugares nesse nesse vídeo aqui. Talvez dê pra tomar sua região e finalizar a conquista pela Ásia Menor. Tá, vamos lá. Vamos pacificar a região. Vamos lá Um dos meus mais confiáveis Precisam estar aqui Vem você É, aquelas missões de pacificação normais, né? Agora vem você Agora vem você Agora vem você Esse aqui pode vir? Não Esse cara não tá Esse cara tá fazendo missão Então vambora Vamos com um grupo pequeno Ô, louco Já começa assim, mano Pera aí Pegue o troféu O troféu tá lá em cima, cara Eu não queria ter que matar pessoas, tá ligado? Mas é aquilo, né? A gente vai ter que pegar o troféu mesmo Na briga mesmo, mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco Ué, cadê outro personagem? Nossa, tá aqui em cima, mano Que porra Tá, peraí Não, cadê o arqueiro? O arqueiro vai começar aqui em cima com esse cara aqui Vambora Tá, arqueiro Sobe aqui, mano Mano, aí é foda, vai Sobe aqui, arqueiro Olha como é que os caras estão posicionados Eu acho que a gente só precisa pegar o troféu, né? Creio eu E pra atirar eles tem que ser hostis a gente, né? Tá, vamos fazer o seguinte Vamos começar um combate aqui embaixo Vamos vir pra cá pra frente Começar uma briga Ué, o que é essa caveira aqui em cima de mim? Shake it off Ah, tá, esse aqui no começo de cada turno eu tenho chance de me limpar de algum debuff Tá, eu preciso começar uma briga, né? Beleza, a gente começou a briga Começamos a briga Vamos vir pra cá É só roubar o troféu que acaba? Agora eu tô em dúvida agora Sinceramente Se é só roubar o troféu que acaba Vamos vir pra cá com esse cara aqui? Esse cara aqui com uma lança e uma adaga Vem mais pra frente, vai Eu posso atirar nesse cara aqui Eu vou dar cripple nele pra ele não correr Melee versat... Ah, beleza Agora eu vou dar mais dano melee caso eu atire Eu posso ir com esse cara aqui direto no troféu? Não posso Que merda Tá, seguinte Tá, eu vou dar a volta por aqui com esse cara aqui E a gente arregaça... Ah lá, prowling Beleza No próximo turno a gente Eu pensei que nós íamos salvar Eu vou fazer o possível pra não matar civis aqui Acho que não tem como matar civis Só se eu realmente quiser Quer dizer, tem como né Mas sem querer não tem como Nossa, botou uma flechada de tudo quanto é lado aqui Pálas Athena Eu vou ir do outro lado Eu tenho a força para parar meus inimigos Pai, o que que aconteceu? Quem atacou quem? Nossa, tinha um cara aqui, mano Tá, beleza É o seguinte Vamos lá O troféu tá aqui Vamos tirar o escudo desse merda aqui Acho que eu posso dar um overpower nele Não posso? Vamos só fazer isso aqui Move pra cá Esse cara aqui bate Mas não vai matar, vai? Porra, três, mano Sacanagem Tá, mas fica aqui O arqueiro? Vamos lá Será que seria interessante? Sneak ataque Dá sangramento no cara Eu acho que o certo é só eu andar mesmo Aplica O movimento é limitado até o boneco Até o personagem parar de andar Eu vou pegar o troféu Vou pegar o troféu É meu Beleza Agora eu posso escapar Agora eu tenho que escapar do vilarejo com o troféu Tá, eu vou correr pra cá É o jeito Vou correr pra cá Vou sair correndo com o troféu, mano Vou passar pela mulher aqui Foda-se No próximo túnel No próximo túnel eu vazo daqui Aí a missão acaba Creio eu Não posso bater nesse merda aqui Não posso bater nesse cara aqui Esses caras são muito fortes, mano Pra eu ficar forçando um combate De graça com eles Deixa eu vir pra cá Meti flechada nesse merda aqui Eu não quero morrer pra esse cara aqui, mano Esse maluco aqui Deixa eu correr pra cá, pra baixo E eu vou tomar porrada dele Eu tenho certeza Mas não tem problema não Tá Roubamos o troféu dos caras Da Olimpíada deles Eu não quero escravizar ninguém, mano Eu só vim pegar o troféu Fica tranquilo aí Não dá pra... Putz, não dá pra fugir agora, né No próximo túnel a gente foge com o troféu Vambora Chip shot pra fritar Vamos dar sangramento nesse merda Pronto No próximo turno ele vai tomar Quatro de Tano, eu acho Ele vai morrer Esse cara andou o máximo que podia andar Eu não quero matar pessoa importante da cidade Tipo o prefeito, tá ligado Parece ser estranho matar o prefeito É meio esquisito invadir a cidade dos caras e matar o prefeito deles Acho que eu vou só passar o turno agora, mano Vai Athena Eles têm perdido suas mentes Ai Caramba Vai, esse cara não vai chegar em mim Nenhum dos dois vai chegar em mim Tá, cadê o cara Ué, bugou? O que que bugou aqui? Tá, vambora Aê, conseguimos Beleza, o cara com o troféu vazou Easy Easy Missão fácil Vamos mexer nos baús aqui Ver o que que tem de interessante pra gente pegar As mesmas arminhas de sempre Nunca tem uma arma boa Acho que a gente aqui vai ter que craftar uma arma boa Bom, então vambora Vamos vazar desse lugar Já são dez regiões conquistadas e pacificadas Falta só uma Vai ficar faltando uma só Beleza Conquistamos o setor aqui A gente tem uma pedreira pra pegar aqui E a gente tem um lumber mill Vou pegar um lumber mill Enquanto isso eu vou Só passar aqui Enemizão the move Tá, quem é que tá atacando a gente? Tá, eu vou preparar armadilhas Vai Tá, os inimigos tão vindo aqui atacar a gente Beleza Isso era meio óbvio, né? Eu não quero gastar dinheiro com essas missões aqui Tipo, de missão boba Tá, eu posso dar upgrade no outpost? Não posso Eu preciso Ah, preciso de outro lumber mill Ah, preciso de outro lumber mill Pedreira, quarry Não Nada disso Cadê o exército inimigo? Não tem como vê-lo no mapa, né? Vamos ter que esperar ele chegar aqui Vamos ter que esperar os caras chegarem aqui Vamos despachar uma legião pra pegar dinheiro aqui nessa missão aqui Do lado Pronto, conseguimos A pedreira aqui leva quanto tempo? Não tem como ver os inimigos vindo Tipo O meu exército tá grande Manpower Army strength A gente tá tipo muito forte Vamos pegar esse lugar aqui, vai Vai levar pouco tempo Ah, mano A raposa de novo Deixa os bichos pegarem o que eles quiserem Eu não vou ficar brigando com a raposa não Pra machucar a perna do personagem não Sai fora É, tá dando certo Mercado Ah, o inimigo tá chegando aqui Como é que é o tamanho do exército inimigo? Meio que a gente não tem como ver Vamos entrar dentro do acampamento E ver se a gente pode colocar pessoas pra recrutarem soldados Seria muito mais interessante do que deixar só parado Se a gente estiver assistindo até agora Mete aquele like pra ajudar e comenta, mano Comentário e like ajuda muito o canal Nem que seja só tipo um E aí, mano? Oi Tá ligado? Botar tipo um oi Nos comentários Vamos ver Vamos Vem aqui Cadê? Barracas Quem é bom em recrutar? Ah Você é bom Tenda dos especulatórios Fica você aqui Armory Ah, não precisa Sinceramente Ah, estratagemas Vou botar você aqui, vai Melhor do que deixar os personagens soltos Pera, 35 horas Não, tira Vou colocar um desses aqui, vai Um desses normais aqui Cala a boca Vamos defender do ataque Vambora Eu fico me perguntando se a gente vai sair da Ásia Menor Se a gente vai visitar outros lugares Do... Da... Do Mediterrâneo Sei lá O ataque vai chegar em... 16 horas Bora avançar Não tem problema Manpower Recovery Uma hora Cara, nosso exército tá grande? Deixa eu ver Olha O exército inimigo é grande? Não tem como saber Cadê? Eles tão aonde? Qual lugar que eles tão? Vamos ter que só passar Ah, eles tão bem aqui Deixa eu ver Não tem como ver Se o exército inimigo é grande Não tem como Vamos só resistir ao ataque, mano Ah, o exército é pequenininho, cara 1.400 soldados só Que... Que lixo Tipo Vamos botar o nosso generalzão aqui Que a gente ganha Ah, proteger os flancos Vamos enfraquecer o centro Pro inimigo Ah, mano Olha isso, cara Vamos chargar pra cima deles Vai acabar rápido Fica firme Vou mostrar misericórdia Vou recrutar um soldadinho Eu vou mostrar misericórdia Pela bravura dos caras Vieram me atacar em menor número Eu respeito isso Os romanos também lutavam em menor número Agora a gente tem que tomar Essa cidade aqui Enem... Nossa Eles tem 4845 Eles tem muito soldado, velho Caralho Os inimigos ficam muito mais fortes Do que eu, cara Tá bom Eu vou gastar todo o meu dinheiro Recrutando soldado, então Vou gastar todo o meu dinheiro Recrutando E é isso aí Os caras ficaram, tipo Muito mais fortes Depois que eu conquistei Esse lugar aqui Vamos lá Cadê? 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 Eu sempre esqueço onde que é, mano Vamos lá Nossa Vou gastar tudo Vamos lá Eu tô com 2160 GG, mano 4000 Foda-se Beleza Vamos passar um tempinho agora Recrutando mais soldados Vai ser assim É o jeito que a gente tem De conquistar aquele lugar ali Nesse vídeo aqui Senão eu esperava um pouco Jogava off um pouquinho Esperava o tempo passar Mas eu não tô afim não Tô afim de zerar esse jogo de uma vez Se é que essa campanha Acabou, né? Pode ser que Ah lá 4845 Vamos esperar mais um pouco Os novos recrutas Quantos recrutas a gente ganha Por esperar? Vamos lá Vamos esperar mais um pouco Essa batalha vai ser fodida, mano E aí? Quanto que a gente tem? 4.800 Que a gente tem A gente... Cara Vamos esperar ficar parelho com eles Vamos esperar ficar parelho Pra gente ir Eles tem 4.860 e pouco A gente tem 4.801 Vamos esperar ficar igualzinho Pra gente tretar Vamos lá Vamos pegar... Vamos fazer essa missão Que dá dinheiro aqui do lado Beleza Dinheirinho Cara Será que a gente consegue? Tipo A gente tem mais do que o necessário Pra requisito Na moral, mano O meu exército tem muita experiência, cara Vamos salvar aqui Vamos salvar aqui Vamos salvar aqui Que falta só um lugar Pra gente dominar Vambora, mano Let's go, man Enemies on the move Ah, mano Caguei, mano Vamos mandar um dos carinhas aqui Pra melhorar a defesa Do lugar Vai lá, você Vambora, mano Nossa senhora Batalha Ah, eu tenho mais soldados Nossa Caralho Tá, beleza Nossa, cara Quem é que vai ter que liderar isso aqui? Vai ter que ser o cara de sempre Vai ter que ser o Lucius Vambora Mano Vamos ter que posicionar De um jeito bem esperto aqui Arriscar o comandante Arriscar os centuriões Aumentar a defesa Vai Aumentar a defesa É sempre mais inteligente Eu não vou avançar Essa batalha Por enquanto tá safe Por enquanto tá safe Beleza Beleza A gente tá pronto pra engajar Cara Defensivo Spread out Se espalhar Hum, deixa eu pensar A nossa moral tá alta Vamos charjar pra cima, mano Vamos pra cima A gente tem vantagem 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 Boa, nossa infantaria não quebra Nossa infantaria não quebra, mano Liderar pelo exemplo Eu vou retornar legionários Deixa eu pensar aqui, seu próprio esforço eu vou perder bastante soldado O inimigo também, mas eu não quero perder Deixa eu, eu vou ir pra cima Se o centurião morrer, foda-se Vamos dar exemplo Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu Ihhh, começamos a apanhar Ah, vitória Beleza, mano Vamos só celebrar, vai, que a gente tomou toda a Ásia Menor Não, mano Putz, perdemos um Não, não, nosso arqueiro morreu, velho Caramba, velho Perdemos um carinha Justamente quem eu achei que não fosse morrer Sacanagem, velho Pensei que o líder, o nosso líder pudesse morrer Mas puta merda, mano O moleque morreu É foda Tá, a gente tem que pacificar o lugar agora, né Surgiu uma nova quest aqui Não, pera Tem que pacificar essa região aqui Mandando um exército pra cá, talvez Tá, vambora Aê Bom, acabou Discutir o cerco O cerco, a cidade na tenda da legião Vambora Tem um lugar que vai ser atacado aqui, mas foda-se Não tô nem aí Vamos lá Vamos discutir isso O quão Chauquedon é a última cidade, mas ela não tem no mapa, provavelmente Legate Nós temos levado Nicomedia E Legio Prima Italica Há levado a siega para Mithridate Forças de Chauquedon A consul já solicitou a nossa presença na siega É urgente Eu estou dizendo que a armada defendida Não mostra o interesse em deixar suas posições fortificadas Nossas linhas de entrega são boas Nossas linhas de entrega são boas Nossas linhas de entrega Vendo como nós controlamos toda a Asia Mina de novo Eu diria que não há urgência Se você tiver alguma coisa para fazer antes de assaltar Chauquedon Como você deseja Primeiro, vamos fazer o seguinte A gente perdeu um carinha, né? A gente tem que repor esse cara Eu não sei se a gente vai usar Os soldados Eu tenho muitos escravos Meu Deus do céu Eu vou vender uns escravos aqui, né? Eu vou vender Tô rico Meu Deus, eu tô rico Caralho, eu tô rico Vamos recrutar aqui uns carinhas Que aquele lá morreu Vou recrutar um arqueiro novo, né? Ah, esse cara aqui é muito novinho Esse moleque aqui Eu preciso de um cara experiente Esse aqui parece ser experiente Esse cara aqui Vamos lá Pera, eu tenho Pera, mas você não tinha morrido, meu filho? Esse cara não tinha morrido? Ah não, o que morreu foi o daqui, mano Foi o da... foi o... Caras da legião Pronto Recrutei ele como centurião Beleza? Acho que tô full já, não tô? Eu vou recrutar mais três Eu vou recrutar Esse aqui como... Não, pera Esse é um Veles? Eu quero... Eu vou recrutar esse aqui Como Praetorian Vou recrutar esse aqui como Praetorian também Não, eu queria um... Eu queria um... Um legionário, né? Vou recrutar mais um arqueiro então Duas espadas, um arqueiro, arco Vou recrutar esse maluco aqui, vai Pronto A party tá full Tá full a party Tá tudo full Vamo lá Salve, Domine Vamo lá fazer a missão Do cerco a Tchaikedom Salve, Domine Salve Vambora Vambora Não tem mais nada pra fazer não Vambora 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 Eu creio que não tem nada pra fazer aqui, né? Pelo amor de Deus Eu acho que já fiz tudo em Ásia Menor Acho que já fiz tudo aqui, mano Vamo ver se tem diálogo com os personagens Julia Cálida Vamo ver O que eu posso fazer para... Não, não tem diálogo Não tem... Já fizemos tudo, tinha que fazer Vambora Vambora Terminar a conquista da Ásia Menor Creio que com isso a gente assegura o nosso poder aqui Vence o Mitridates E volta pra Roma confrontar o traidor, né? O cara que tá com a nossa irmã E a gente podia ter ferrado com ele se tivesse prova Mas, infelizmente, não tinha Eu preferi salvar os soldados do que salvar... Do que salvar... Como é que se diz? A minha pele, no caso Calquedão Algum... Algumas vezes chamada de a cidade do cego É um lugar fértil pra porra, não sei o que Foda, vambora É, não tem como escolher ninguém É... Todo mundo aqui tá trancadinho, tá ligado? Não tem como escolher ninguém pra cá Beleza, vambora Let's go, man Ó, é... 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 Chegamos. O dia já chegou. Calcedon deve cair hoje ou podemos perder Cota e qualquer coisa que permanece de suas forças. Por que a gente não simplesmente invade e pega o Cota? O armamento de Mithridates é vasto. Eles têm todo o ângulo cobertor. Além disso, devemos fazer um exemplo dele. Eu ainda não acredito que eu deixei capturarem ele. Beleza. Por que Calcedon? Não parece um acampamento muito forte. Meu Deus. Infestado com gato? Ah, a gente precisa de um ataque frontal, então? Porque a gente tem tudo aqui? Ah, uma distração. Precisamente. Mithridates vai repossessar suas tropas para fortificar a fronteira. Isso é o movimento sensível tático. Isso é quando a nossa pequena equipe de especulatórios despega na cidade. Hum, é, mas o Pen acho que é muito alto para poder subir sem uma distração. É, o Pen acho que não vai deixar mole essa abertura. Beleza. Ah, vai sobrar para quem? Beleza, a gente pode acabar com as catapultas. Beleza, a gente pode acabar com as catapultas. São? A maiorza aritura do que você possa me deixando, Mas a gente vai dar mais um novo avião. Quando a gente vai avançar os casos de agosto, que você vai dar a maior possibilidade de ativamento ao jako-cadrador. Mas eu disse que já bem, ele é capaz de ir. Não parece minha ideia do bom momento. Portanto, nós temos um empolgamento. Hum, caramba, mano. Ah, mano, a gente pode ter que escolher entre ele e os prisioneiros, mas vamos salvar, vamos salvar todo mundo. E se a gente der de cara com o Metridates? Beleza. É um plano complexo, quem vai fazer tudo isso? Meu Deus. Hum, tá bom, vamos fazer os grupos aqui. Nossa, mano, caralho. Beleza. Tá bom. Seed Characters. Tá bom. O ataque principal. Eu vou estar no ataque principal. O Bestia. Junto com a Yulia. A Deianeira. E deixa eu ver. Esse cara é o da lança, se eu não me engano. Tá. Os especulatórios vão ser esses aqui. Eles vão para destruir a catapulta. Enquanto o resto vai vir comigo no ataque, no portão. Cineros vai vir também. Você vem também, seu merdinha. Vem também, seu bosta. Vem também, bafo de cu. Vem você também. Pronto. Ih, não sobrou espaço para esse merdinha aqui, não. Vambora, mano. Vai ser isso mesmo. Foda-se. GG, vambora. Eu tô no grupo de atacar o portão principal. Caralho. Draw the enemy attention. Beleza. A gente tem que atrair a atenção do inimigo. Draw the enemy attention. Quatro das minhas forças precisam estar na ponte. Pelo menos quatro dos meus legionários têm que sobreviver aqui. Tá, seguinte. Não. Vem pra cá, você. O arqueiro vem pra cá. O velho vem também. GG. Vamos buffar a speed em geral. É agora, mano. Eu consigo vir pra cá reto? Eu não sei. Acho que eu vou vir pra cá primeiro. Eu vou ir o mais longe possível. Ao invés de... Na real, eu vou vir reto aqui, mano. Vinte... 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 Cara... Acho que eu vou direto mesmo. Foda-se. Ou eu espero aqui... Vamos... Vamos esperar aqui em cima primeiro. Ao invés de... De ir direto. Vamos vir pra cá, perto da barricada. Vamos ver o nosso arqueiro pra cá. Metei uma flechada nesse merda aqui. Caralho, deu crítico, mano. Caralho, deu crítico. Beleza. Tá. O velho vai ter que vir pra cá. Não tem o que fazer aqui com o velho. Vem pra cá pra barricada. Você... Você tem... Nossa, aqui tem dois inimigos no canto aqui. Não é muito inteligente ficar por aqui. Mas vamos vir pra cá, pro canto com esse personagem aqui. Ativou o prowling. Vamos vir pra cá com esse outro aqui. No caso dele sentar e flanquear a gente. Vambora. Vem para a sua terra. Ou você vai morrer um escravo. Assim que eu vejo eles, eu pego. Tá, beleza. Eles não tem como subir aqui e... Vem para, meus amigos. Eu vou cobrir você. Tem um cara aqui em cima, tem outro aqui. Bem como eu pensava. Eles vão flanquear a gente. Vão tentar flanquear, né? Que não vai dar certo. Nossa, que dano merda o seu, amigo. Esses aliados que vieram com a gente são, tipo, muito fracos. Vamos dar um sneak attack. Vamos se mover o mais longe que a gente conseguir. Toma uma porradinha. Não tem problema. Vamos dar um sneak attack nele. Boa, morreu. Vamos morrer pra cá agora. Causar sangramento. E... Sei lá, corre pra cá. Vamos correr pra cá. Correr pra cá com esse cara aqui. Se eu vier pra cá, vou tomar flechada. Mas esse personagem tem escudo. Então, foda-se. Dodge. Maravilha. Eu vou derrubar esse cara no chão. Beleza. Esse cara com esse cara caído no chão. Eu vou bufar todo mundo. Bufei todo mundo com dano. Vou descer aqui. Vou descer aqui com o meu centurião. Vou descer aqui com o meu centurião. Na real, vou descer. Eu vou dar overpower e esse cara vai morrer. Boa. Agora eu vou dar porrada nele. GG. Bufar escudo. Cadê você? Vou dar cabeçada nesse cara aqui. Ele vai cair no chão. Putz, ele não caiu no chão. Ele ficou fraco. Eu sei que ele fosse cair no chão. Eu vou ter que ajudar o velho aqui. Eu não posso deixar esses caras chegarem aqui. Bate. Eu não posso deixar esses malucos chegarem aqui. Vai ter que ser desse jeito. Vamos passar o turno. Vamos rezar para os nossos aliados fazerem alguma coisa. Puxa eles mais rápido. Nós vamos vencer hoje. Não, vocês não vão vencer hoje. Não, vocês não vão vencer hoje. Defensive formation. Slow and steady. Nossa. Vai, galera. Porrada. Boa. Beleza. Que merda. Tô queimando. Tá. Overpower vai matar? Eu acho que não mata. Então eu vou dar porrada normal. Caralho. Matei o cara. Morreu, otário. Beleza. Andar você não consegue com essa perna fodida. Mata esse cara. Anda com todo mundo pra cá agora. Move pra cá. Move pra cá. A merda é que a gente tá queimando, né? Aí é foda. E... E... Cara, se eu ficar aqui eu vou morrer. Eu vou ter que dar um arrow stab nesse cara. Curar ele com a flecha. Vou ter que tacar isso aqui nele. E meio que... Tentar sobreviver aqui. Boa. Nossa, eu não sei como eu consegui. Eu não sei como eu consegui fazer isso. Ah, vamos vir pra cá agora com o velho. Os personagens aqui tão sangrando. Não tem muito o que fazer não, mano. Sinceramente. Vai ficar sangrando mesmo e foda-se. Vamos lá. Vamos vir pra cá pra gente poder ter umas flechadas nos caras. Me chutou, filha da puta. Hum, o velho nem apanhou. Morreu. Boa. A IA é muito burrinha, né? Tá geral queimando. Não tem nada que eu possa fazer. Sinceramente. Vamos jogar uma pila no escudo desse cara aqui. Toma. É... Bater ou... Aplicar sangramento, vai. Tem três aqui, né? Quatro precisam chegar. Vamos lá. Chegamos! Conseguimos o objetivo? Tá, agora a gente tem que correr daqui com os soldados. Agora tem que correr daqui, senão fodeu. Tem que correr pra cá, mano. Que merda. Oito das minhas forças tem que correr pra cá. Toma. Vou recuar com o velho. Vamos recuar, mano. Senão a gente tá fudido aqui. Tem dois aqui que vão ficar, mais ou menos. Pelo que parece. Não! Não! For Mithridades, make your king proud. Ok, people, let's get in there! For Mithridades, make your king proud. I can remove the buffs. Come on, admit that you needed that. For Mithridades, make your king proud. For Mithridades, make your king proud. Come on. For Mithridades, make your king proud. 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 O que é isso? O que é isso? Na real vou curar o cara do fogo aqui né Vou curar o cara do fogo pra não dar merda Nossa tá chovendo catapulta Chovendo pedra Chovendo catapulta foi boa né Artemis, steady my hand O que é isso? 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 Eu acho que você vai morrer. Ele funcionou. Temos o elemento de surpresa. E destruir seus catapultas será um grande, eu acho. Caramba, tem tipo muita catapulta aqui dentro, cara. Eu tenho 6 rounds para destruir o máximo de catapulta possível. Não! Ah, mano, esse jogo é filho da puta demais. Muito obrigado por despegar. Eu prefiro uma luta honesta. Vamos lá! Tá, deixa eu pensar aqui. Eu fiz merda, mano. Eu não devia ter dado essa flechada errada aqui. Ah, beleza. A gente não agrou todos os lados. A gente agrou um só. Interessante. A gente fez merda, mas a gente só chamou atenção de um lado. Beleza. Vamos tentar atacar o máximo de catapulta dos dois lados, então... Vamos quebrar o escudo desse merda aqui. Próximo turno a gente arregaça com ele. Beleza, pisou no prego. Eu vou cuidar de você. Puta que pariu, fogo. Ah, resistiu ao fogo. Beleza. Tá, deixa eu pensar aqui. Lunge, overpower. Backstab. Olha, o cara andou, velho. É o único jeito, mano. Essa personagem aqui não dá dano na catapulta. Já tem uma escortada. Já devo a perceber. Começa... Começa... vai metá-la... zó... Lilly, checa... Vai! Ah, caiu. Beleza, conseguiu matar o cara. Eu pensei que eu vou só dar um debuffzinho nele. Essa mulher vai morrer. Nós não podemos gastar muito tempo nisso. Cotter espera a nossa rescate. Vamos quebrar a catapulta. Vou dar soco na catapulta. Quebramos uma. Boa. Vamos vir pra cá já, que a gente destrói as outras. E eu não vou vir pra cá pro meio, porque tem muito inimigo. Pro lado aqui é mais inteligente. Porra, ela levantou o cara. Tá, a cálida precisa finalizar os caras. Não vai rolar. Deixa eu me bufar aqui. Eu acho que eu acerto os dois. Eu não acertei a mulher. Ah, é sacanagem. Ela tá sangrando. Acho que ela vai morrer. Se não morrer, é sacanagem também. Ah, vamos correr pra cá. Eles estão aqui. Os inimigos estão aqui. Vou vir pra cá com bestia. A gente precisa dar uma sua nesses caras aqui, mano. Boa, morreu um. Vou dar overpower nele. Vou matar ele com a lança daqui do lado. Boa, morreu. Aqui em cima tem alguns inimigos. Um, dois. Dá pra destruir mais duas catapultas se a gente for rápido. Fiz de forma inteligente. Eu pensei que nós estivéssemos aqui. Ajuda, guarda, alguém. Nós ficamos aqui. Eles precisam lutar em nossos termos. Tá, vamos lá. Vamos quebrar essa catapulta de uma vez, né? Será que foi o suficiente? Será que isso ajuda em alguma coisa? Eu tô, sinceramente, em dúvida. Machucar a perna dele. Eu, sinceramente, não sei até onde ajuda a destruir essas catapultas. Esse cara aqui tem que morrer pra gente poder avançar com cuidado. Vamos meio, vamos meio que dar uma surra nesse cara aqui. Aquele arqueiro tá muito longe. Tá muito longe. Cara, tem um maluco invisível. Filho da puta. Eu acho que o meu limite são só cinco catapultas mesmo. É, duas catapultas. Vamos mover pra cá, mano? Talvez se a gente destruir mais, o round acaba e a gente consegue... Esse cara invisível aqui fodeu com a gente, mano. Simplesmente fodeu com a gente esse cara invisível. Tá, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou jogar a prego ali em cima. Eles vão ter que andar. Vou marcar esse lugar. Aqui eu não vou acertar ninguém. Aí é sacanagem. Tá, vou vir pra cá com ela. Metemos faca ali no cara. Dá pra derrubar essa barricadinha? Vou bater, vai. Caso a gente consiga derrubar ela no próximo turno. Aê, derrubamos com ataque aqui. Tá, vamos vir pra cá. Vim pra cá com a nossa gladiadora. Vou jogar a lança no escudo do cara. Ah, não deu. Ah, não deu. Ah, não deu, mano. Só deu pra quebrar duas. Caramba, pensei que a gente fosse conseguir destruir mais catapulta. Beleza. Derrote a Kelaus de uma vez por todas. A Kelaus tá aqui. Olha o Kelaus aqui. A gente venceu ele uma vez. A gente consegue de novo. Tá, beleza. A gente não destruiu nenhuma catapulta praticamente, então. Tá, vamos lá. Velho. 50% de vida que ele enche. Tá, eu quero encher a vida dos caras aqui com o velho. Eu preciso de ajuda pra ir embora. Está tudo bem. Você vai viver. Tá, ele precisa... Quem é que tá na merda esse aqui? Eu não vou reforçar alguma ajuda. Não tem dano permanente. Beleza. Cara, a gente encheu muito a vida dos personagens. Tá bom. Derrote a Kelaus uma vez por todas. De uma vez por todas. Vamos meter a flecha nesse cara daqui, então. Pô, nesse aqui é melhor. Puts, agora tô em dúvida. Acho que eu vou só vir pra cima desse cara aqui, mano. Vou vir pra cima desse cara aqui e vou matar ele. Vim pra cá tá fora de cogitação. Vou ter que matar ele com arqueiro. Vou tacar pedra nele. Beleza. Ele não vai conseguir andar. Esse cara aqui tá morrendo. Esse cara aqui meio que tá fodido. Eu vou precisar esconder ele em algum lugar pra ele não morrer. Acho que... Nossa, esse cara tá tipo fodidaço, esse cara aqui. Eu vou esconder ele aqui. E rezar pro inimigo não mirar nele. Vou por esse lado aqui. Vou proteger esse cara de dano. Esse aqui que ficou. Vou botar ele pra vir junto comigo. Porque ele tem lança, né? Você vem pra cá, pra frente. É, os demais, cara. É aquilo. Manda o velho junto pro velho cuidar. Porque o velho enche a vida dos caras. Ele consegue cuidar deles. Eu acho que nossos próprios catapultos podem chegar a essa área. Beleza. Não tem razão pra eles mantê-los atrás, eu diria. Vamos mostrar pra nós que os arquitetos militares romanos são os primeiros no mundo. Beleza. A gente tem catapulta também. Ok. Vou tacar lá. Dá pra atacar. Dá pra atacar a catapulta lá? Beleza. Eu pensei que não desse. Vou meter bola de fogo aqui. Não parecia que acertava, não. Vamos pra cá, pra frente. Mirar nesse cara aqui. Vou mirar nesse maluco aqui. Fogo aqui nos caras e... Scattershot. Talvez eles caiam no chão. Vambora. Eles vão tudo andar, mas aí não tem o que fazer. O que o cara vai andar? Caralho, eu não vou acertar ninguém, mano. Eu não vou acertar ninguém com as catapultas. Retreat! Eu não vou acertar ninguém, mano. Eu sou um imbecil. Eu não vou acertar ninguém com as catapultas. Alô, amigos. Nós estamos aqui para salvá-los. Vou curar você. Vou curar você de... Vou curar o cara do fogo. Hum... O que que eu posso fazer aqui? Melhor que eu posso fazer é curar esse cara aqui, mano. Tá, eu vou matar esse cara aqui, como eu tinha planejado. Esse cara não vai perder vida, mano. Como assim? Esse cara não vai perder vida, mano? Acho que o certo é só ir pra frente aqui, mano Não tem o que fazer, não Vou mover meu arqueiro pra cá pra cima, é o jeito, mano Cara, eu vou subir aqui, mano, sem medo É aquela parada Cara, eu tô queimando, velho, isso me dá muita raiva Eu vou deixar um pessoal bem dividido aqui na frente Vou pegar esse pilum pra jogar nos inimigos Eu vou direto lá pra cima Sem perder tempo Eu vou pegar esse pilum pra cima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. Vai ter que subir atrás de mim. Vai cair catapulto ali em cima onde eles estão. Vai cair pedra ali. Caralho. Matou o maluco. Boa, furou. Minha vida tá cheia, eu não vou morrer. Nossa, esse aí vai. Nossa, ele jogou nos dois. Filho da puta. Defensive formation. Slow and steady. Vai cair pedra de qualquer jeito, mano. Os caras estão no lugar ruim. Meus aliados estão tudo em pânico. Nossa, sério? Esse foi o dano que você deu, cara? Acabou a batalha, parece. Vamos mostrar o que temos. Queimando. Eu posso estar em um pouco de problema. Não tem dano permanente. Tá, a gente precisa quebrar essas barricadas aqui. Easy. A gente precisa... Cara, tem barricada vindo... Tem catapulta que vai dar tiro bem aqui, mano. Deixa eu pensar aqui. Eu vou tomar porrada dos dois lados se eu andar. Então acho que é melhor eu derrubar um deles. Nossa, eu tomei três porradas. É isso mesmo. Vamos vir pra cá. Vamos tretar aqui. Vamos botar esse cara morrendo aqui pra... Dar conta dos carinhos aqui. Vamos andar pra cá. Tem muito inimigo que não vai conseguir subir, mano. Muito aliado que não vai conseguir subir. Aí é foda. Tá, eu vou esperar aquela pedra ali cair pra poder decidir se eu subo ou não aqui nesse lugar aqui. Vamos matar esse arqueiro aqui. Vou ativar a maratona. Esse cara tá morto. Esse cara vai sangrar até morrer. Vou correr pra cá. Eu não quero perder todo mundo num turno só. Não tem muito o que fazer aqui, não, mano. Só passar o turno. E subir não vai rolar. Não. Não. Isso não é over. Cara. Como que essa porra caiu nele, velho? Aí é foda. Tá bom, vou mirar aqui. Vou acertar todo mundo aqui. Não tem problema, não. Vou mirar aqui, mano. Não tô nem aí. Não, não, não. Be quiet, I'm here now. Nossa, cara, a gente vai morrer. Eu pensei que eles iam focar o outro personagem, eles estão focando o meu personagem, o principal. Tá, no momento eu tenho que me preocupar em sair dali, pra não tomar tiro de catapulta. Esse é um lugar ruim para morrer. Tá bom, eu não posso morrer, cara. Que pariu, eu tô fudido aqui. Tá, eu vou ativar essa defesa aqui em mim. E eu vou correr daqui. Boa, me defendi, tchau. O personagem que tá caído aqui, eu levanto com o velho. Ou não tem como levantar. Aí é foda, mano. Pronto. Tá, ele tá estabilizado. Tá, vamos vazar daqui. Vim pra esse lado aqui com todo mundo, porque se tentar ficar daquele lado, a gente morre. Vim pra esse lado aqui com o velho. É sério que eu não consigo me curar, mano. Aí é foda. Vou matar esse cara aqui. Porra, um de vida, não morreu. Beleza. Beleza. Ativamos o glancing. Vamos vim pra cá? Vim pra esse lado aqui, porque eu tenho receio da catapulta pegar a gente bem ali. Ah, vou só passar, mano. Beleza. Agora é a nossa. GG, mano. Matamos metade dos inimigos. Porra, não tem como acertar essa área, não. Aí é foda. Tchau, gente. Tchau, tchau. Ficou preso, vai ter que subir. Beleza, o Aquelaus vai ter que descer aqui. O Aquelaus tá na mão, ele tá sem espada? Caramba. A gente precisa tomar muito cuidado agora. A gente tem que tomar muito cuidado pra não ficar no range das catapultas agora. Hum, esse cara se matou. Meu Deus do céu. A inteligência artificial do jogo é espetacular, mano. Tá, vamos lá. Tem que matar esse Aquelaus, mano. Ele tem muita armadura, mas tem que matar ele. Puta que pariu. Os caras aqui vão morrer pro sangramento. Tenho certeza. Não, não é possível, mano. O cara tem muita armadura, velho. Coloquei ele pra sangrar. Coloquei. Ele vai morrer. Esse cara vai morrer. Beleza, ele morre no próximo turno, Aquelaus. Não tem nem o que fazer aqui, mano. Eu vou só vir pra cá, pra baixo. Será que eu consigo matar ele aqui? Não, não consigo matar ele. Droga. Ah, eu vou ficar longe da catapulta. Vou correr pra cá. É isso, mano. Tomara que não pegue na gente. Eu não quero mais mirar com catapulta, já era. Boa, Aquelaus morreu. GG. Conseguimos. É onde eles estão guardando ele. Parece que eles estão preparando para executar ele e seus praetórios. Não tem tempo para gastar. Beleza, a gente tem que resgatar o cara agora. Vambora. Ah, tem seis rounds até o Cota ser morto. Vamos resgatar esse cara aqui. Vamos resgatar esse outro cara aqui. Vamos resgatar esse outro cara aqui. Beleza, a gente resgatou uns carinhas aqui. Não tem mais inimigo aliado pra resgatar, não? Tá, vamos pegar uma Pilon aqui e vamos jogar no escudo do cara aqui no meio. Vamos subir aqui com a nossa Arqueira. Vamos deixar o resto para os caras aqui. Sobrou esse cara aqui atrás, mano. Vamos pegar a bandagem pra ele. Não que isso vá fazer diferença. Ele tá morrendo mesmo, então... Opa, fui curado. Aí sim. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Vá para o norte, meus amigos! Eu vou cobrir você! Ah, é um filho da puta, mano! Tá, vamos lá! Não tem como acertar esse cara! Puta que pariu! Tá, seguinte! Esse aqui também não tem como acertar! Olha a merda, velho! Esse aqui tem como! Toma! Vou resgatar outro cara ali! Nossa, tem um cara invisível aqui, mano! Aí é de cair o cu na bunda, não! Aí é foda! Vou dar soco nesse cara aqui, mano! Não tem como derrubar! Não tem como lutar com esse cara... De igual pra igual! Vou aleijar esse maluco aqui pra ele não andar! Não funcionou! Puta merda! Tá, beleza! Vamos passar! A gente tem cinco... Tem cinco turnos ainda! Boa! Derrubamos o cara, o assassino! O arqueiro morreu! O arqueiro morreu! A gente vai ter que matar o cara pra poder... Abrir a porta pra liberar o cara que tá lá dentro, mano! Também! O arqueiro morreu! Vamos matar esse cara, mano. Essas pessoas são tão fracas. Eu não tenho muita opção aqui com esses personagens. Deixa eu vir pra cá pra frente. Talvez eu possa, sei lá, abrir a porta, não sei. Ah, tá trancada. Ué, quem tem a chave, então? Será que tem que matar todo mundo pra abrir a porta? Ah, tá trancada. Ah, tá trancada. Ué, como que eu abro essa merda aqui, mano? Cadê a chave pra abrir esse lugar aqui? Será que esse cara tem a chave? Olha a merda, cara. Como é que eu abro essa merda aqui? Eu acho que eu vou ter que entrar aqui. Eu acho que eu vou ter que dar a volta e entrar aqui. Tenho quase certeza. Eu vou ter que entrar aqui em combate com um montão de gente. É isso que eu vou ter que fazer. É isso mesmo. É isso mesmo. Você colocou isso em si mesmo. O cara tá com cover, mano. Como que o cara tá com cover se eu tô daqui? Olha isso, cara. Não acerta. Tá aqui de cima, acerta. Morreu. Desgraçado. Deixa eu ativar chip shot. Eu dou mais dano com a faquinha. Eu sempre tive essa curiosidade. Ah, não. Deu um. Meu Deus. Eu queria abrir a porta pro cara. Não deu. Vai, queimado. Vai, tocha humana. Nossa, mano. Que merda. Esse cara tá morto, creio eu. Eu vou ter que andar pelo fogo. Ih, fodeu. Onde é que tem jarro d'água por aqui? Nossa, esse cara tá morto. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou mover esse cara pra cá. Aí eu curo ele com a cálida. Não, cálida. Meu Deus do céu. Boa, dá pra curar. Eu vou lidar com isso em si mesmo, se eu puder. Isso é tudo que eu posso fazer. Eu tenho que matar esse cara, mano. Boa, soltei mais um cara. Onde estão eles? Oh, eu vou matá-los todos por o que eles fizeram. Desarmou o cara. Maravilha. Ah, eu não quero pegar fogo. Tá, seguinte. Vamos passar por aqui sem problema, vai. Errou. Vamos ativar o ship shot. O fim está na frente. Puxa. Tem que quebrar essa porra aqui, mano. Vamos entrar aqui pra escapar do fogo, pelo menos. É, ele tá aqui dentro. Próximo turno a gente salva ele. Boa, salvamos todo mundo. Salvamos todo mundo. GG. Quem é você? Eu sou o Beste Jeter Bat, e você ganha a minha vida, consul. Tive uma espécie e se prepara. Temos que se juntar em um assaltamento. Eu posso lutar, levando o caminho. Muito forte, mano. Tive uma espécie e se juntar. Tive uma espécie. Você é o mesmo, consul. O ataque principal deveria ter levado as portas agora. Vem, vamos juntar o fray. Deixe-nos ir e lidar com aquele coca de coca, Mitridates. Tem 10 inimigos. Ah, beleza. Tá, os mais fudidos e mais fracos é o seguinte. Tem uns caras aqui que não vão sobreviver. Deixa eu pensar aqui. Eu preciso curar quem tá fudido. Vou curar o personagem principal. Beleza, o velho... Enche muito a vida dos caras, né? Tá, eu vou me mover pra frente então com o velho. Ah não, tem bandagem aqui, olha só. Legal, mano. Tá. Você não, você não. Vou curar o cara que tá morrendo aqui. Vou pegar mais bandagem aqui. Vou curar o resto. Vou curar o carinha da lança aqui atrás. Vou curar o carinha da lança aqui atrás. Não, não. Vou curar o que a fonte cai da lança aqui atrás. Não, não... Ahn! 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 Beleza, eu preciso encher a minha vida, mano Ficar com a vida baixa assim não vai rolar Deixa eu vir pra essa direção aqui Não tem porque ficar pra trás Vamos arrancar o escudo desse maluco aqui Vamos recuar agora Ele vai ter que vir pra cima da gente Move esse cara pra cá Toma Vem pra cá pra frente Tanque esse maluco aqui Eu preciso pensar muito agora Senão dá merda aqui Mete a lança no pé desse maluco aqui Boa, morreu Moral de geral restarada Eu vou bufar geral Próximo turno esses caras estão tudo fodidos aqui E aí E aí Nossos aliados Eu não tinha ideia que nossos aliados iam estar aqui Vambora, mano Todo mundo que a gente resgatou veio junto Vamos curar esse merda aqui Vamos ouvir lá pra frente Nosso personagem Aleijar o maluco aqui Aleijar o maluco aqui A cálida vai dar a HK nele Boa Move ela pra cá Nossa, que missão grande, mano Essa é uma missão bem grande Se eles andarem A gente mete tiro neles Move o bestia pra cá Pro bestia pegar Essa mulher aqui na porrada Ela não vai Essa mulher não pode chegar aqui E ressuscitar esse cara Eu tenho catapulta Eu não sabia Que legal Tá Mira bem aqui no meio Que é pra onde eles vão ter que vir Mira outra aqui Mira aqui em cima A gente tem que fazer esses arqueiros saírem Da direção que eles estão Mira aqui também Se os inimigos não saírem do caminho A gente força eles Empurrou ela Filho da puta Droga Esses caras vão morrer, mano Esses caras não vão conseguir Olha aqui Vámonos! Vámonos para nós! Poxa! Estou indo para o caminho muito longe! Beleza. Vamos, me atire, eu posso fazer isso todos os dias. Reforça os inimigos, tá, seguinte, vamos limpar isso aqui no meio, overpower, morreu, acho que eu vou matar a Sky do que, porra, faltou uma porradinha. Vamos dar um chip shot e vamos dar um sneak ataque que esse cara morre. Boa, falta seis só pra acabar aqui. Vou mandar meu assassino por aqui pra flanquear os caras. Mandar meu arqueiro pra cá. O que eu não posso fazer é deixar muito próximo das catapultas, né? Ah, senão morre todo mundo. Vou buffar. Ah, o Cineros tá aqui atrás, o velho. Acho que eu posso mover um pouco mais pra perto, não tem problema. Vem pra cá, geral. Vem pra cá, você. Vem pra cá. Vem pra cá. Beleza Seguinte, cara Vou tirar o escudo desse outro cara aqui Não tem muito o que fazer aqui Vamos lá, preparar todo mundo Pra quando vier Gata puta aqui Toma Vamos voltar Faltam quatro só Recuperar o escudo GG, mano Vai cair pedra agora Não caiu em quem eu queria, né? Infelizmente Matou justamente quem a gente queria Acho que já tá bom já De catapulta Eu não quero morrer Eu não posso levar isso mais Ah, os inimigos estão em pânico Eles vão morrer Falta só dois inimigos Eles são todos idios Nós vamos morrer E aí Vamos lá. Eu vejo eles. Vamos pegar esses malditos! Esse é o último deles! Vamos lá, Romanos! Vamos ver o que você é verdadeiro feito! Beleza! Agora a gente tem que matar o Mitridates. Nossos aliados são estúpidos e estão indo pra cima de onde as catapultas vão cair. Põe em avançado! Ah, eles estão saindo. Vou limpar os troços do mesengue aqui. É tudo bem. Você vai viver. Vou curar esse outro cara aqui. Vão vim pra cá pra cima com todo mundo, mano, que der. Vamos lá. 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 Vamos lá, ship shot. Sneak attack ou sangramento. Surreira e você pode ser exposto. Nem ir muito lá pra cima a gente pode, que pode dar merda. Vou meter flechada nos caras daqui. Vamos lá. Vamos lá. Não que eu preciso de ajuda, mas... Beleza. Cara, acho que eu vou só... Vou correr pra cá, né? Deixa o Mitridates vir pra cima da gente, só passa o turno. Tomara que a gente não morra com essas catapultas. Boa, caiu ali. Morreu. Tá bom, Mitridates. Mira aqui, o que mais? Acho que é bom mirar aqui desse lado aqui também. Mira aqui também que eu acho que ele vai vir pra frente. Você acha que você vai me atingir? Mira de novo. Artemis, estude a minha mão. Estamos bem tratados aqui. Eles... Mudou de posicionamento, é o filho da puta. Vai morrer esse cara aí. Morreu. Os caras entraram em pânico. Vamos lá, vamos lá. Vão embora! Vão embora! Vão embora! Vão dividir o grupo! 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 Seja bem-vindo. sobe a gente vai ter que avançar agora que nem louco aqui vou jogar uma lança no escudo do mitridates nossa olha a merda mano tem um grupo ah tá esse grupo tá separado beleza vem pra cá você a merda a merda a merda a merda Caramba, mano. Tá trancado o caminho. Olha a merda. Caramba, como é que passa por aqui? Beleza, a gente não vai passar porque tem um idiota na nossa frente. É isso. GG, a gente só não vai passar por aqui. Boa, agora vai. Caralho. Olha a merda, mano. Eu vou jogar preguinho ali na frente. Se o inimigo pisar, ele se fode. Beleza. Beleza. O inimigo vai tomar fogo aqui. Se ele ficar aqui. I almost felt that. Nossa, a mulher foi por cima do fogo. A mulher foi por cima do fogo, mano. Vambora, batalha. Esse cara tava lá embaixo, o tempo todo. Ele nem participou do combate. Tá, vamos lá. Overpower. Nossa, não deu dano. Beleza. Temos o Cripple nele pra ele aleijar. Cara, acho que eu vou vazar daqui pra não tomar esse dano ridículo das catapultas. Beleza. Se ele ficar ali, ele vai morrer. Creio eu. Acho que eu vou ficar aqui mesmo, mano. Vamos só passar o turno. Não tem mais ninguém que possa atacar? Tem. Boa. O velho. Derrubou o Mitridates. Pá. Você me deixou sem escolha. Nossa senhora, velho. Nossa. Ninguém morreu. Ficaram machucados, mas ninguém morreu. Caramba, galera. Caramba, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de brilhar. Eu vou servir Roma de novo, se necessário. É hora de decidir o que fazer sobre essa menace, Mitridates. Você não tem mais reino, Mitridates. O que você faria se tivesse liberdade? Eu sei quando eu sou derrubado. Eu vou viajar para o norte com a minha família e você nunca vai ouvir de mim de novo. Eu sinto isso aos meus ancestrais. Por quê? Eu posso soltar ele, mano? Tipo, eu tenho essa opção mesmo? Ele deve ser levado a Roma, acorrentado. Será, mano? Acho que eu vou só soltar ele, vai. É uma tradição cruel, humilhar um oponente à altura. Aí, Roma também pode perdoar, caralho. Quem vai governar a Ásia menor agora? Eu vou resumir minha posição como proprietor da província. Eu conheço Zenobia's late husband, Maro, muito bem. Nós fomos em bons termos, e eu espero que essa relação continue com a sua espécie. Foi bom para você trazer Maro's murderer à justiça. Eu tenho certeza que Zenobia e eu vão rapidamente restaurar a prosperidade para nossos próprios províncios. O que vai acontecer com a Ásia? O que vai acontecer com a Ásia? Aparecemente, o Praetor Marcus, Licinius Crassus, ofereceu a criação e equipar uma armada para lidar com o problema. Hum, eu vou continuar no comando da Victris depois da guerra? Beleza, vamos falar para Roma que estamos retornando. É bom para voltar para a civilização depois desses longos meses para ir embora. É uma grande honra para servir para vocês todos. Você serve com distinção, Orestes. Eu me desculpe que não consegui ver a guerra como seu comandante. Come, vamos voltar para a camp e começar a organizar a jornada de volta. Vamos ter bastante tempo para conversar no caminho. É isso, mano. Conquistamos a Ásia Menor e destronamos o rei Mitridates sem judaria. Só porque nós vencemos não quer dizer que a gente precise matá-lo, exterminar a família dele. Beleza. Ó, estamos chegando em Roma. Deixa só acabar essa Cinematic para eu encerrar, galera. Nossa, que jogo foda, mano. Eu pensei que o jogo fosse acabar aqui, mas aparentemente vai ter muito mais. Bom. E aqui estamos. Isso acalma seu coração, não é? Estamos em Roma. Não importa qual maneira de maravilha você assiste, não há nada como a casa. Você é jovem, você vai ver muitas maravilhas, se Deus nos permitiu. Mas a sua casa é a sua ancação. A única coisa que você sempre pode lutar. Apenas as suas ações nesta campanha, eu tenho certeza de que você não vai ter nenhum problema. Beleza. Tudo bem, comandante victorioso. Encontre seu avião para a Coa Esther. E nos permitem desbandar agora. Caramba, galera. Ah, que foda. Bom, eu vou estar encerrando por aqui. Essa foi a nossa conquista pela Ásia Menor. Puta merda, esse jogo promete. Mano, esse jogo é muito bom, mano. Expeditions Rome, galera. Beleza? Então, falou. Tchau. 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 Tchau.